Aí galera, sejam bem-vindos de volta, aí estamos de volta com a nossa live aí Depois de problemas técnicos do game, né? E pelo visto Call of Duty aqui, ó, procurando lobby, não tá rolando É, nem vale a pena, vamos no multiplayer mesmo Vamos no multiplayer pegadão aqui Mata-mata em equipe, né? Isso aí que a galera gosta de ver, né? E aquela história, né? Se quiserem ver a Gabi jogando Ela tá querendo fazer campanha pro Crash Bandicoot Mas se a galera botar a hashtag joga a Gabi Quem sabe a gente não convence ela a jogar um Call of Duty aqui, né? Ó, o Lucas botou, se ia voltar ou não Sim, estamos de volta Vamos voltar, voltamos aí já, né, galera? E se quiserem vai rolar até cantoria aqui, ó Porque minha voz é absolutamente incrível Só que não Galera, qualquer coisa, hashtag joga a Gabi A gente coloca a Gabi pra jogar a próxima partida aqui, hein? Só tô dizendo Mas daí como é que vai ser com os comentários? É que eu adoro ficar na função dos comentários Não, bem com desculpinha Opa, já rolou uma hashtag aqui, hein? Vai! Pedro Henrique já botou joga a Gabi Vocês querem rir de mim, né? Tá, eu jogo, eu jogo Vou fazer o seguinte, ó Próxima partida teremos Gabi do Bulldog Nerd Tá Mandando muito aqui no Call of Duty Black Ops Não, não Mandando demais Não Ela que já foi finalista do campeonato brasileiro de Black Ops Já era hora, pô Não, eu jogo mal, tá? Assim, ó, sem expectativas Eu jogo porque eu amo jogar Mas não porque eu jogo bem, tá? Por favor Pagamos por abate Não deixem sobreviventes Que horror Apenas finalista Finalista Que horror Beleza, Pedro, Lucas Vamos ver um pouco da Gabi Joga a Gabi, beleza A voz do povo é a voz de Deus E eu digo ao povo Olha aí Beleza Vocês, hein Conseguem um pouquinho pro lado? Foi muito sacaninha Ó, o Luca Matheus Canta a Gabi Canta a Gabi Gabi, canta e joga Olha, nesse caso Aí realmente Tem que cantar todo mundo da live, tá? Que realmente, assim, ó A situação é de lida Eu cantando Meu sonho era ter nascido com uma voz boa pra cantar Que não é o caso Acabou com ele Acabou cantar a música do Will Smith This is story Não, meu Deus Digam não Só não dêem dislike no vídeo por causa disso Por favor Ai, que péssimo É, não Realmente, Lucas Cantar vou ficar te devendo Ainda bem que o Facebook não tem dislike, né? Só tem o grrrr É, mas o grrrr já é péssimo Ah, eu mereci estrelas com isso aí, hein? Mereci estrelas por essa campaninha Se vocês receberem estrelas do Face Por favor, reivindiquem as estrelas e nos mandem É, a galera já mandou estrelas aí antes É, o... É assim, né? As estrelas não são obrigatórias, né? Vocês não são obrigados a mandar estrelas pra curtir a live Mas nos ajudam bastante Ui, ali quase que a gente pegou o cara O cara ficou no zigue-zague, né? Time 13 a 18 Vamos tentar recuperar aqui E aqui o esquema é pegar as plaquetas, né? Sim Ah, o cara tava com a dozeira, era isso? Sim Matou com a dozeira, né? Putz, a gente matou uns aí agora, mas começaram a morrer Tem um aí dentro Ó, vou cantar o outro Umbrella, ela, e, e, e Nanananana, umbrella, ela, ela Vamos tomar flag do Facebook Por qualidade ruim da cantoria Vou derrubar o nosso vídeo Derrubar a nossa live Por perturbação da ordem pública Ó, o Lucas perguntou Ou o Facebook manda direto ou demora Olha, eu não sei te dizer qual é a frequência que ele manda Quanto mais tu assistir as lives Mais chance tu tem de receber essa estrela Eu não sei como é que antes o Luiz ganhou Era o Luiz estrela Eu não sei como é que ele ganhou Ele nos mandou uma estrela Ele vai ver a gente que ficou assistindo E uma hora dessas O Facebook não manda Só que a gente tem que reivindicar essa estrela Tem que pedir pro Facebook pra... Pra gente dar Quando aparece ali tem que apertar o botão O botão de botão Abatido Ó, matamos dois direto aqui Ativando o sensor A gente pegou a plaqueta mas vai morrendo Morrendo Caraca, pegado aqui É outra maneira A pessoa tem que comprar estrelas pra mandar pros seus streamers também Mas tem a verdade gratuita aí É uma vantagem pra quem é Eu adoro chuva de likes e de corações Show Olha, brincando Brincando a gente já tava umas duas horas e pouco aí É que a gente teve que encerrar a live, né? Então vamos botar a luta e começamos de volta Ruim eliminado Estamos vencendo esta luta Estamos vencendo esta luta Morreu aqui Ai, eu tô com a técnica Não vou jogar nada nisso aí Já tô vendo Ah não, a próxima partida já sabe Galera botou a hashtag Joga Gabi Então a voz do fogo é a voz de Deus, mano Um inimigo abatido Vamos representar aqui, né? Ah, não deu, né? Ai, ai, ai Vamos lá Vamos lá Vamos seguir então Já conseguimos virar, né? A gente tem outra A gente tem que ter essa Nossa Olha o que aconteceu com as nossas pernas, galera Olha a arma do cara Nossa, mortal combate isso aqui Vante inimigo acima Ai, 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 ai Estamos perdendo a luta É difícil matar o cara com essas lutas, mas tem que jogar uma granada A vantagem é nossa Vante inimigo acima Venham pegar Olha ali Mas o cara tem cenário Perdemos o controle Ah, tá muito parecido Sistema de prioridade médica Desculpa Nesse modo, nesse lugar eu gosto Nesse cenário Inimigo abatido É Lorenzo ou Lorenzo? É Lorenzo com Z Isso aí, Lorenzo Ganharia de dispersão De novo Ai Que jogo de celular que é que joga, não é? Ah, não é? A gente já sabe que a galera curte um free fire aí, né? Perder não dá lucro Se eu contar pra vocês que eu sou viciado em Candy Crush Se eu me bater Não é nem Candy Crush, só da Crush Ai, eu ainda sou viciado naquilo Eu jogo todo dia Tomamos o controle Que eu tomei viciado nessa semana É um de palavras cruzadas Nossa, que louca Eu joguei aí um tempo atrás No Harry Potter Mas eu cansei muito Tinha que parar Deve ter que esperar um monte Aí eu não sei Inimigo abatido Véterly abatida Clayson, cheguei Cheguei, cheguei Ó, operação concluída Bom trabalho Sejam bem-vindos aí Galera que tá chegando Uhuu, Clayson voltou Bem-vindo Galera, é o seguinte Rolou uma hashtag aqui JogaGavi Então eu vou parar aqui Por 10 segundos Só vou trocar a tela Pra gente trocar de lugar aqui E a Gabi vai assumir as picapes aqui E a próxima partida é com ela, hein? Hashtag medinho A Gabi já vai começar morrendo aqui, galera Não, não, não Peraí, não, não Que eu não tô jogando ainda Calma aí Tá Vamos lá, Gabi É a Gabi que assumiu aqui Partiu, partiu, porradaria Partiu, partiu, porradaria Vou ficar controlando os comentários aqui E vocês fiquem torcendo pra Gabi Olha aí, olha aí Ah, mas acertei um tirinho nele Acertei um tirinho E aí Esperta aí Minimapa A Gabi achou que ia mirar Valeu a galera que tá dando like A galera que tá chegando também Não deixem de compartilhar essa like Ai, ai, ai Ali Não, ele é meu Vai se curando Ai, sério Passamos à frente Ah, 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 a fila perdida Ai Passou aí Ai, alguém me ajuda Estamos atrás Eita Segurar Segurar É Recarregar Ó, a galera tá mandando Salve pro Rafa Moreira Beijo, Rafa Moreira E um salve pra Priscila de Paula Que tá online também Beijo, Pri Vamos lá, Girl Power Valeu aí pelo apoio, galera O Lucas Matheus tá botando Vamos, Gabi Vamos A galera que chegou agora aí Enrolou uma hashtag Eu tava jogando até agora Enrolou uma hashtag Joga Gabi Por isso que a Gabi tá jogando Ai, pessoal Eu não sou muito experiente em FPS Tô começando Então não me julguem Fazia muitos anos que eu não jogava E eu jogava antes em um console Então não me julguem Vou torcer pra Gabi aí Pra Gabi fazer bonito Tá, 20x20, hein Sem pressão Mas o time dele tá um pouco na frente Agora a gente tá dependendo da Gabi pra empatar, né Tô a cadeira girando aí no campo, meu Deus do céu Ai, eu fico tenso, eu fico tenso Vou dar uns pulinhos, né Se quem quiser me acertar, já dificulta Você pra Gabi, galera Vamos, vamos O Pedro aí que tá botando Vamos, vamos, Pedro Dá um suporte aí Olha aí, olha aí Ela ficou tão nervosa Ai, eu fico tenso Eu fico tenso Ai, ontem eu joguei tão bonito Ontem até que... Meu Deus, olha aí Ai, droga Os caras tão jogando em grupo aí Droga Ai, meu grupo Que não fique chateado comigo Porque é isso aí que temos que fazer A galera tá torcendo aí A Lili tá vivo ainda Tá vivo ainda A Lili tá matando Ao menos eu matei um Vai com o teu companheiro Olha a grana de fragmentação Pera aí Ah, droga Nós o kit médico Ó, matei um Matei um Já tô feliz Ah, não sou tão feliz Onde é que tá... Olha a Lili Nossa, como é que não matou o cara Encheu a cabeça do cara De tiro DX-CR manobrando Ai, que piada Matou o cara Toma Ai, eu... Não agita Recarrega aí Vamos lá Já matei dois Já matei dois Não tá tão terrível Tem a galera Que cantera aí nesse cenário A Lili A Lili Ai, ai, ai Nossa, o cara subiu a escada e não viu Matei três Ah, mas ó Pronto Foi, 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 foi Partiu, partiu Essa maquininha aí é o especial do Profit Ó, já matei três Então não preciso me humilhar nos comentários Vai Boa Boa Galera tá torcendo aqui É isso aí, pessoal Estamos perdendo a luta Solicitando autorização para lançamento de Hellstorm Ai Ah, valeu Ah, eu tentei, né Tô tentando Se liga aí, se liga aí A maquininha, a maquininha Ai, não gosto de maquininha Tá começando a mita Lucas matou a sua porta É isso aí Uhul A Gabi vai nascer o novo mito aqui do Kott Já vai começar a mitar aqui Ai, eu fico meio envergonhada Meio tensa na hora Olha, você é meu amigo É isso aí, Pedro Vamos, vamos Ó Ai, eu fico meio envergonhada Ai, eu fico meio envergonhada Nossa, ia ter o helicóptero do outro time aí Tá sobrevulado aí Tá ficando dentro dos amigos Tá, tô indo pra dar um curidão aqui Aqui Ali, ali, ali Ah, ali, foi Nossa, tem mais gente Certo Até tem, não deu Já tinha levado o tiro demais Tá frenético aqui o esquema, hein O time deles tá abrindo uma vantagem aqui Vante inimigo acima Nossa, mano, o que que é isso? O cara se agachou, deu soco O cara ficou nervoso também, né Se ele soubesse que eu sou uma nubona, ele não ia nem se estressar Ah Eu acho que sempre foi mal Eu acho que vai ser na próxima, hein É que essa partida, assim, a gente tava organizando a câmera Não, 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 fiquei no último Oh, 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 oh Fiquei no último, ao menos matei 13, eu achou 4 Ah, tá bom, né Ó, minha mão tá gelada de nervoso De jogar com vocês olhando aí, ó Não, mas a gente tava começando aqui a partida Organizando a câmera, então não foi totalmente Ah, pior Eu tava recém ajustando a câmera, sacanagem Mas depois eu tive meu tempo e também foi ruim, mas tudo bem E aí, querem mais uma da Mita? Galera que tá aí, não esqueçam de curtir lá o canal No Facebook, no canal no Youtube E a live aqui no Facebook também Não deixem de compartilhar a live Agradecer a galera que já tá compartilhando A live aí, que eu vi que vários de vocês Já compartilharam também A questão é, mereço ou não mereço uma estrela? Ah, merece estrela Vamos ver nessa próxima, né Tudo vai depender dessa próxima agora Aí galera, vamos se organizando aqui Com a mão gelada e suada, hein De nervosismo, que não era pra estar jogando agora, hein Tinha que treinar mais Pra não fazer feio, hein Ai, mas eu tô adorando esse modo, gente Tô achando muito legal Muito legal E a partir dessa madrugada Vamos mergulhar no Faroeste, hein Red Dead Redemption Galera tá esperando demais aí, viu Bom, vamos aqui na Frequency Mapinha pegado, né Vamos lá Se vocês quiserem que o Loh volte É só avisar, viu, por favor Ó, o Clayson Santos Pinha botou Já era hora, pô Tchau pra vocês, tem que acordar cedo amanhã Se der aqui, volto Já pôs até despertador Ó, valeu aí, meu querido Valeu Amanhã tamo aí, hein Sete e meia da noite Ah, galera Aí, sete e meia Amanhã vai ter live de novo Eu fiz o Clayson e ia embora Desculpa, Clayson Não, o Clayson tem que acordar cedo O Pedro Henrique botou Jogo muito Boa Isso aí Ó, agora vai com o Gruen Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Começando, hein Partiu, partiu Mata, mata em equipe O descanso acabou Ou vai ou racha Isso aí Beleza Valeu, Clayson Valeu pela companhia, hein Meu gaut Tamo junto aí amanhã também Tomamos o controle Tem mais game Mais live aqui Olha eu, bem louca Cai aqui Valeu, galera Valeu pelo apoio aí Do bate-papo também Torcei pra Gabi aqui Gabi assumiu os comandos agora Olha aí Olha aí Uh, como é que não matou, hein Quase Como é que não matou o cara Fuzilou o cara Ah, não foi suficiente Jogou muito o Lucas Matheus Jogou muito Ah, o time tá ganhando, hein O time tá ganhando Ai, que por sorte Temos pessoas decentes nesse time Que não é o meu caso No caso Esse mapa aí tá legal também O acidente tem a gente pra ele Perdemos o controle Aqui Nossa Mas foi quase Que canseira Estamos vencendo esta luta Lucas Matheus colocou Hashtag Mata sim Ai meu Deus Até agora não foi nenhum, né Não, tá pra matar sim Tá pra matar aqui Galera tá pedindo Ai, eu acho que vamos começar humilde Assim, tipo Hashtag Mata um Ai Olha aí Olha aí Já matou um, hein Já foi um Me carrega e vai lá Ai Ai, eu até me emocionei Eu até me emocionei que eu matei um Agora é Hashtag Mata dois Estamos perdendo a luta Vamos lá Vamos com o Hashtag humilde, né Gabi humildona, né Gabi humildona Hashtag vim Gabi mata dois Não, mata três agora Ai, ai Olha aí Puxa vida É, não dá pra começar a desumilde, né Não, desumilde não rola Vamos, agora é Gabi mata Olha aí Ai Nossa, olhei Nossa, o cara ficou nervoso O cara ficou nervoso com a frieza da Gabi De correr na direção Ele já é Muita frieza, o cara ficou até nervoso Vocês viram, é assim que se faz Eu acho que tinha alguém aqui, hein Ó, Gabi mata quatro Não, não matei Não, não, morreu antes Morri antes Ah, galera Gabi mata quatro, quem sabe a gente chega no cinco, hein Aí, 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 ó Quase Vamos lá A galera que tá mandando o coraçãozinho, aí Vamos pular, que eu aprendi que tem que pular Feito uma doida, aí, ó Não, o outro foi desse outro lado, ali Foi o cara de braço, te pegou, hein Vamos, pera Ó, Gabi mata cinco, hein Ô, Gabi mata cinco Olha aí Foram quatro até agora, né Acho que foram quatro, hein Hashtag mata cinco Ó, o Lucas tinha colocado aqui, ó Acho que vai dar, hein Ó, Lucas, tu me deu motivação, aí, ó E aí Nossa, o cara ficou nervoso também Eu gosto que eu apavoro os inimigos e os amigos Deixa o time tenso aqui, galera O time ficou um pouco inseguro Nossa Tá jogando, tá mitando aqui, hein Ó, hashtag mata cinco, hein Tá nascendo um novo mito O pessoal já avisou aqui nos comentários, né Comenta aí se vocês acham que rola mata cinco Matar mais um, galera Será que rola aqui, hein Olha aí, olha aí, futeleiro Mata cinco Recupera aí Gabi mata cinco Sério, eu tô até agitada já Não sei, mas é que eu tô O Lucas, valeu pela Ai, ui, ui Ai, ai, ai Sério Não digo nada, mas já é mata seis na Austrália Nesse momento já é mata seis na Austrália, galera Uma hashtag mata seis Gabi mata seis E cinco já foi Mata seis Eu acredito Mata seis eu acredito Foi É um mito aí Ai, ai, ai Boas vibrações aí O que é isso? Sei lá Atrás, atrás, atrás Quase Ai, eu tô aí, né Tô pra jogo, tô pra jogo Vamos lá Mata seis, será? O time tá vivasso Olha ali, olha ali Nossa, o que é isso? Ah, quase Desculpa, gente Não, mata seis seria superar as expectativas do público que você tá assistindo aqui na live Uau, será que bola um mata seis, hein? Por que ele tá apontando pra lá? Fica um doido Olha, tá, 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 tá Nossa, tá o time inteiro dos caras aí É que eles viram que eu tô mitando, aí veio o time todo pra cima de mim É, fizeram ter um bom mito Nossa, andou até na grade Tá brincando É assim que eu assusto a todos Olha ali Nossa É que o cara começou a atirar antes, hein? O Lucas meteu aqui, ó Hashtag mata seis Mata seis E perguntou qual o jogo de Play 2 que marcou vocês Olha, é difícil não pensar em God of War Comando, solicitando um Vant em minha posição Um jogo excepcional, né? God of War é muito top, né? Eu sou fã de God of War Joguei todos Até o God of War é a seis Porque o pessoal não curtiu tanto Que já saiu depois Nosso sinalizador de inserção tática está desativado Mas até isso eu gostei demais Mata seis Olha aí, ó, mata seis, cara Mata seis Aí, mata sete agora Fala aí, Lucas O que que gostou mais do 2 e 2 aí? Cara, curtiu demais de ETA Mata seis Lá se vai, meu dinheiro Aí, ó Fiquei em penúltimo Não fiquei em último Dancinha da vitória Dancinha da vitória Dancinha da vitória A Gabi jogando aí Jogou e mandou bem Dancinha da vitória Dancinha da vitória Dancinha da vitória Dancinha da vitória Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Gabi mata seis Galera, valeu demais aí Pelo apoio nessa live de hoje Foi muito divertido Muito obrigada Por todas as conversas Por todas as perguntas Por tudo, tudo, tudo Tudo que vocês falaram aí com a gente Foi realmente um tempo muito legal com vocês Se inscrevam no canal do YouTube Budog Nerd Curtam a página do Facebook E amanhã 7h30 estamos aí Valeu demais Me diverti demais com vocês aí, galera Não deixem de conferir as redes sociais também Pra ficar por dentro Valeu todo mundo aí, pessoal E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau